Então pessoal, o assunto que a gente trouxe, que a gente vai abordar hoje, ele tem relação direta com todas as cidades de Minas Gerais e ele vai impactar diretamente os municípios e também a população desses municípios. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o Acordo da Vale, que foi a destinação de 1,5 bilhões de reais que foram distribuídos para todas as cidades de Minas Gerais. Para quem nunca ouviu falar sobre o Acordo da Vale, pessoal, foi aquele acordo que foi costurado através do governo de Minas, do nosso governador Romeu Zema, junto com a Justiça de Minas Gerais e a empresa Vale, que fizeram um acordo lá, fruto da reparação daquela tragédia que ocorreu na cidade de Brumadinho, que vitimou centenas de pessoas, além de causar um dano ambiental muito grande para o nosso estado. No ano passado já havia sido feito o depósito da primeira parcela para todas as cidades de Minas Gerais e eu recebi esta semana um e-mail, um comunicado da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais informando que a segunda parcela foi depositada na última terça-feira, ou seja, 70% do valor destinado fruto desse acordo a cada cidade já está lá nos cofres da prefeitura, no caixa municipal e eu posso dizer aqui, pessoal, em alto e bom som, o prefeito ou prefeita, o gestor municipal hoje que não estiver planejando, que não estiver executando obras de infraestrutura aí na sua cidade, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada, porque falta de dinheiro não é, porque só esse recurso que foi enviado, que é um volume de recursos aí considerado, daria para trazer um impacto aí em obras de infraestrutura na sua cidade.